Quem tá de frente não, mano, já, pa, tem que respeitar, pa, assim Só no amor terceiro, o comando, o Costa Barra é nós que manda Pedreira, Lagata, final, terra e quitanda No dia de um bloco tá na pista, só moleque bom e menor doutrinado Sua do pistão, cada milhão encosta barro Nós traz a paz para a comunidade, faz a segurança para os moradores Porque aqui encosta barro, que quer se quebrar, quebrou Bloco do menino, bode do boneco, tropa do titã, tá dinheiro com pote Nada a um de groque, porque aqui o pai deixa forte Nada a um de groque, porque aqui o pai deixa forte Nada a um de groque, porque aqui o pai deixa forte Tá suave faz o três, porque aqui nota milhão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Tá suave faz o três, porque aqui nota milhão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Tá suave faz o três, porque aqui nota milhão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Esse é o canal do famoso BR3 Só lançamento borrado A 3 da capa No amor terceiro comando Costa Barra é nós que manda Pedreira, lagarta, final terra e quitanda No dia a dia o bloco tá na pista Só moleque bom e menor doutrinado Tudo agro pistanda Dá milhão em Costa Barro Nós traz a paz para a comunidade Faz a segurança para o morador Porque aqui em Costa Barro Que quer se quebrar, quebrou O bloco do menino, bode do boneco Tropa do pitã Tá gerando pro pote Tá suave faz o três, porque aqui nota milhão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Tá suave faz o três, porque aqui nota milhão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Tá suave, faz o três, porque aqui nós tá milhão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Se quebrar, quebrou, bota a cara chapadão Valeu meu mano chapadão